Fala galera! Seja bem-vindo ao canal Top Notícia, já se inscreva e deixem like para ficar por dentro das notícias dos famosos. Larissa Manuela deixa parte da lingerie amostra em novo look. Larissa Manuela escolhe look todo branco e exibe sua beleza deslumbrante nas fotos. A atriz Larissa Manuela, 21, escolheu um look com toque de sensualidade para participar de um evento de beleza nesta terça-feira, 6. A musa apareceu com um conjunto branco e deixou a amostra uma parte de sua lingerie. Nas fotos, Larissa surgiu com um conjunto de minissaia e blazer com decote, que exibiu uma parte do sutiã de renda da artista. Para completar o visual, ela colocou óculos escuros e uma bolsa jeans. Vale lembrar que a atriz está longe das novelas desde o fim de Além da Ilusão, da Globo. Ela está curtindo as férias e namorando bastante com o ator André Luiz Frambat, com quem sempre está acompanhada em seus passeios. Foi um reencontro que aconteceu na hora certa e do jeito que deveria ser. Sempre nos demos bem e passamos a conviver, naturalmente, com mais frequência. Acho que a vida nos aproximou. Os sentimentos foram se transformando e houve uma grande conexão. Esse reencontro aconteceu porque houve uma sintonia em tudo o que nós estávamos vivendo individualmente, afirmou a atriz sobre o namoro. Obrigado. Obrigado.